Olá meninas e meninos, bom gente eu vou começar uma série hoje tá, sobre o jogo que estou me pedindo muito sobre o jogo Pw tá, para os filhos das minhas amigas que me seguem, para algumas amigas minhas que também querem jogar e não estou conseguindo como nessa nova versão, então eu vou contar um pouco da minha experiência para vocês tá. Bom, eu estou aqui no site da Levy Up e vocês estão vendo aí, passando aí no vídeo, são vários jogos que eles tem tá, então eu venho aqui no site tá, o jogo que eu jogo é o Perfect World, o Pw tá bom, aqui tem o Wi-Fi, esse aqui é o Perfect tá, eu vou clicar nele e aparece aqui criar sua conta, joga de graça, eu vou criar, vou clicar aqui, ele vai me abrir outra página, que é a página do site do Perfect World, tá bom e aqui você vai criar uma conta Levy Up, é como assim, eu não vou criar uma conta porque eu já tenho uma, minha Maria tá aqui me dando um briscão para poder pegar o teclado do computador, eu não sei o que eu faço com essa criança não, tome o controle do mouse, obrigada e assim, eu não vou criar uma conta porque eu já tenho uma conta tá, mas eu vou ensinar vocês como é que criar uma conta é, criar uma conta Levy Up, você vai colocar aqui o login, é, você vai escolher um nome para sua conta Levy Up, tá bom, a minha é Kailani Reis eu tenho outra que é Linde, é, Lady Linde, tá, e vai criar uma conta, por exemplo, o seu nome, coloca o seu nome, coloca uma senha, tá a senha deve ter pelo menos entre oito caracteres contendo letras maiúsculas e números você vai colocar a senha, é, a inicial do seu nome, a letra maiúscula, é, a segunda letra do seu nome, você pode botar letra minúscula a terceira você pode botar um arroba e números, tá, então é assim que é, para criar a senha na Levy Up aqui embaixo você vai colocar o seu e-mail, tá, o e-mail que você tem, você vai confirmar seu e-mail, o seu nome, data de nascimento e cria uma conta, cria, cria a conta Perfect Word, você vai colocar o login, que é o nome que você criou aqui em cima, tá bom eles vão verificar e a senha, tá, aceitei aqui, concordo, criar contas, foi, você já criou uma conta é, agora eu vou mostrar a vocês como é que faz o da hoje, eu já criei uma conta, eu vou fechar essa parte aqui eu vou abrir o Perfect Word de novo, Perfect, 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 Cadê Tu, meu amor eu gosto de você e você encastar de mim em combate armas cadê, 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 achou o Perfect Word aqui pronto, vamos lá, acessar o site, tá, vou botar aqui pra acessar o site e eu abri aqui o site do Perfect Word, a básica, então eu resolvi continuar, tá eu abri o site do Perfect Word, aqui nessa barra lateral, do seu lado direito vai estar, jogue de graça, crie sua conta, da Word, eu vou clicar em da Word, tá é, você pode instalar pelo, o gerador de da Word, pelo da Word direto ou pelo da Word pelo torrent é, se sua net for boa, e se você tiver o torrent, você baixa pelo torrent, é mais rápido mas eu prefiro abaixar ele pelo da Word, ou pelo gerador de da Word, tá é, eu já tenho ele aqui, eu vou clicar nele aqui, eu já tenho ele, tá é só você clicar nele, Perfect Word, é, onde eu parei, né, aqui na cara de minha mãe é um caso sério pra gravar, tá, vai sair Maria aí conversando, mas tudo bem bom, apareceu aqui o gerador da Word, tá, e eu clico aqui, Perfect Word e vai aparecer aqui, associar a instalação de jogo ou baixar, e vocês vão clicar em baixar, tá isso ele vai instalar é, normalmente, quando eu instalo ele pelo gerador de da Word ele demora em média 4 horas para baixar depende muito da minha velocidade da internet pelo torrente, ele demora 2 horas, 2 horas e meia dependendo da minha velocidade da internet terminou de baixar, é só instalar tá bom, eu vou minimizar aqui, e agora a gente vai abrir o Perfect o meu tá aqui, e eu vou abrir o Perfect vou acertar isso aqui pronto abrir aqui é, geralmente quando abre, ele pede pra você clicar sim ou não você clica no sim, tá aí depois ele vai abrir essa página aí vocês estão vendo eu tô tentando consertar a câmera ele vai abrir, ele tá atualizando o jogo ele já me atualizou aqui então, jogar tem duas colega minhas que jogam e não estão conseguindo me encontrar no jogo o jogo tem servidores, tá tem uns servidores e o servidor que eu jogo estão vendo que mudou, o jogo é novo, tá atualizado pela versão acho que mais recente, eu não sei se é a mais recente, mas é a versão nova tá bom tá atualizada e essa musiquinha é irritante, ela dá som então eu abri aqui, aqui do lado, vem escrito assim, escolher servidor eu clico nele, e o servidor que eu uso é o Linux, tá LYMX, parênteses, PVE, parênteses, tá eu logo nele, no Linux, tá bom meninas é o servidor que eu uso, tem vários servidores mas esse Linux é o que eu uso é o que o meu irmão joga, o que alguns colegas meus jogam, tá eu uso nesse servidor, então fica mais fácil de vocês encontrarem, seus amigos, vocês me encontrarem nesse servidor depois eu vou passar o nome da minha boneca pra vocês, tá eu escolhi o servidor fica aqui, escolher pronto aqui, tá dizendo servidor pra vocês, eu vou dar um zoom pra vocês verem tá o servidor aqui, tá escrito conta você vai colocar o nome da sua conta o nome da minha conta é Kailane Reis e embaixo é a senha então eu vou digitar a senha então eu vou digitar a senha e ela entrou é, essa boneca aqui eu vou tirar o zoom eu tô com eu tô com o que mesmo? eu tô com o mercenário eu nem sei com a boneca que eu tô, gente isso aqui tudo é boneco, tá que eu vou excluir eu tô com a mercenária eu tô jogando mais com ela eu tava com o boneco no nível 70 mas eu tinha distribuído os pontos de distribuições errados então eu preferi deixar ela como lojinha, tá eu tenho um sacerdote no nível 36 eu tenho um arcano no nível 35 eu tenho um mago no nível 23 e tem uma mercenária que eu jogo no nível 38 tá bom? eu vou sair daqui dessa página eu vou clicar em criar da frente, né? pois é eu também gostei e aqui tem as classes eu adorei essa fase nova porque mudou bastante né? da antiga como era e aqui tem as classes humano, selvagem, alado, abissal, guardião esse aqui é o arcano tá? ele já fez sua demonstração pra vocês essa aqui é a mística o místico tá? sabe como ela é? e vamos passar pelo humano o humano a gente tem a classe dos guerreiros que é esse daqui tá? esse é o feminino deixa eu clicar nele aqui se dá assim na classe esse aqui é o masculino e temos o que armadura linda, né? mas vocês estão pensando que vocês entram no jogo e já ganham essa armadura? não, não, não eu vou voltar oxe pra onde que é? deixa eu voltar aqui erro de percussão então esse aqui é o humano esse é o guerreiro tá? e esse aqui é o mago eu acho o mago um pouco fraquinho pra jogar eu não gostei de jogar muito com com o mago não tá? nem à toa que eu deixei ele de lá tá lá ainda no no 23 ainda temos o selvagem a classe do selvagem que é esse tigrezinho você vira um tigre tá? esse é o bárbaro meu irmão tem acho que é o WB e temos a feiticeira né? então vamos por cássido exalado o cássido exalado decente a demonstração, né? temos a sacerdote a fafa eu tenho uma fafa tá? mas eu não jogo muito com ela não eu não jogo muito de jogar com ela e temos o arqueiro que são a classe aladas o abissal que a gente tem no abissal a classe espírita e o mercenário que é o meu só que o meu é fêmea e temos o guardião que é o arcano e o místico tá bom? então essa aqui é a primeira emoção que eu faço pra vocês em vídeo e depois eu volto com o posto tutorial pra vocês e aí e aí